Olá meus amores, como vão vocês? Eu espero que muito bem e hoje vídeo gostoso, aquele vídeo de baratinhos que todos nós amamos. Já fiz produtinhos baratinhos de farmácia de outros países, já fiz das nossas também e hoje é só das nossas, tá? Produtinhos que eu não vivo sem e são de farmácia e que às vezes quando acaba um e eu peço pra alguém aqui de casa buscar, eles falam assim, mas é tão importante pra você, eu falo ó, vida ou morte. Primeiro produtinho que eu quero mostrar pra vocês, é uma descoberta minha pela internet, que é um produto de farmácia que faz o mesmo papel do cleansing oil, aquele limpador profundo da pele, que é um saponáceo junto com óleo, que tira tudo, inclusive os protetores coreanos. A Javista ia usar muito o Biore, que vocês sabem que ele realmente é a couraça do cristão, tá? Então eu vi pela internet que o sabonetinho da Nivea, ele tira. O primeiro que eu provei, que eu vi a resenha na internet, foi o tradicional da marca, aquele laranjinha. Só que eu já estou, gente, nesses dois aqui já, já estou usando há bastante tempo e realmente é fantástico. Ele une tanto saponáceo, como eu digo pra vocês, seja qual for o que a Nivea coloca, com óleo. Então quando você aplica na sua pele, já não passou nada, você tá com maquiagem, tá com protetor solar, você vai emulsionando com água, ele vai derretendo a maquiagem. Eu, hoje em dia, prefiro aos coreanos. Em primeiro lugar, quando acabou o meu, tava em plena pandemia, não sabia quando ia chegar e eu tive que galgar novos patamares e encontrei o da Nivea, que foi o laranjinha com a verde pra vocês. E eu amei, gente, é impressionante, é tal e qual. Então quem for à farmácia e usar ou produtos coreanos pra proteção solar ou então maquiagem, nossa maquiagem é base de muito óleo, muito mineral, enfim, é pesada, não há o que tire. Eles tiram. Por que você tá mostrando dois, Camila? Porque um fica no meu lavatório e um fica no meu box. Não vivo mais sem, não sei se retorno aos coreanos, tá? Outro produtinho de farmácia que não vivo sem são as águas micelares de farmácia. Ó, aqui, essa da L'Oreal e todas, tá, gente? Essa da L'Oreal tá pela metade, aí eu já comprei a da Nivea, marcas diferentes. Mas é que eu já usei todas de farmácia e eu amei todas e tiveram um papel muito bom pra minha pele. Mas você não prefere um produto mais caro pra limpeza? Não! E sei como limpar, deixar a pele imaculadamente limpa com produtos agora de farmácia. Tá, gente? Principal ativo a gente gasta mais com creminho, com serums, o que vocês acham? Então aqui, ó, não que, prestem atenção, água micelar eu não uso pra tirar aquela maquiagem, no Biore, nada disso, porque pra mim não tira. A marca pode prometer mundos e fundos, pra mim não. Precisa antes de um saponáceo oleoso que derreta a minha maquiagem. Aí, rostinho enxaguado, eu entro com águas micelares de farmácia. Aqui tem duas marcas, Nivea e L'Oreal, mas já usei a da Cicatricure, já usei da Nids, já usei todas de farmácia e achei muito boas. Amo, gente. Quaisquer umas de farmácia não vivo certo, tá? Outro de farmacinha, que é assunto vida ou morte, como eu inseri no começo do vídeo. Soro fisiológico, gente. Soro fisiológico é uma situação que tem que ter no seu banheiro. Tem que ter e é pra família toda. Ele é altamente hidratante, tem o pH semelhante a da sua pele e é dinâmico pra tudo, gente. Você pode colocá-lo no shampoo, você pode enxaguar os seus cabelos com ele, você pode usá-lo como tônico, você pode esprear o seu rosto ao longo do dia com ele. Você pode bronzear com ele, como eu já ensinei num videozinho, deixo aqui embaixo. Então, soro fisiológico é vida, é vício. E aí, junto com ele, parceiro dele, Together Forever and Ever, vem a glicerina. Não vivo sem, produtinho de farmácia e faz um casal muito bacana. Por quê? A glicerina, como vocês sabem, é uma situação higroscópica. Não pode passar lá pura, porque ela rouba a umidade da sua pele. Ela rouba a umidade do meio que ela está. O meio pode ser a sua pele, o meio, se de repente está num lugar úmido, ela vai roubar e levar pra sua pele. Aí ela é bacana, não é vilã. Mas ela tem sempre que estar inserida em algum meio. E com o soro fisiológico, ela é perfeita. Pra fazer o nosso borrifador de sol, pra passar no rosto como um tônico hidratante, porque ele é altamente hidratante. Pra misturar o shampoo que já tem a sua água, ao condicionador, a máscara, as máscaras faciais, enfim, glicerina, é vício. Hidratantes corporais, eu não vivo sem. Então, essa duplinha é tudo de bom. E para completar essa dupla tudo de bom, eu trago o quê? O aditil. O aditil é um composto infantil pra suplementação de crianças deficitárias das vitaminas A e D, tá? Orginol e colicalciferol. Ele é ótimo porque ele é em estado puro, mas um puro que dá pra você aplicá-lo sobre a pele, cabelos. E é muito concentrado. Muito bacana. Ou você pode usá-lo com conta-gotas no dedinho, passar ao redor dos olhos, no rosto pra uma massagem. Ou você pode misturá-lo às máscaras faciais, ou misturá-lo às máscaras capilares, enfim. Ou então, junto com essa dupla aqui, num borrifador, fazer body mist totalmente rico e pro calor perfeito, com uma situação hidratante que é o soro, pH semelhança na nossa pele, hidratante e a glicerina, e nutritivo, com a vitamina A, D, perfeito. E também pode aplicar no rosto e cabelos. Mistura lá o creme corporal e também ao seu borrifador pra sol, como disse, deixa o vídeo aqui embaixo. Enfim, esse trio tem que ter mesmo, de farmácia, tem que ter hidratação capilar, de couro cabeludo também pro bulbo, da pele e do corpo. Gente, tem que ter mesmo. Um outro... Oi! Quem tá aqui? Vamos falar oi? Vem, vem, mamãe. Quem veio visitar a dona? Fala oi pras pessoas que são uma menina muito ladinha e tímida. Pronto, gente, visita feita. Nossa, eu tô de pelúcia agora. Vamos lá. Outro... Nossa, puro pelo aqui. Outro, gente... Que eu não vivo sem há muitos anos, é o Bepantol Baby. Bepantol Baby. Tem dois aqui. A luz tá tão grande que é noite agora, vocês não vão ver, mas vocês vão saber que é o Bepantol Baby. Não é o Derma. O Derma, a empresa colocou pra pele das mulheres. Esse daqui é o de bebê, só que o Derma é mais caro, mas é a mesmíssima fórmula, tá, gente? O Baby, ele deve custar 14, 15 reais na farmácia. Eu não vivo sem pros lábios. E também pra o redor dos olhos. Vocês lembram daquela técnica, a slugging, que as coreiranas lançaram? Que é você passar todos os seus princípios ativos sobre a sua pele, vitamina C, ácido hialurônico, outros que vocês o queiram, e depois selá-la com vaselina. Vocês lembram? Pois bem, eu trouxe aqui, deixo o vídeo pra vocês aqui embaixo. Eu prefiro fazê-lo com uma situação, então, que me traga um benefício. A vaselina só vai selar. Vocês concordam comigo? Concordo, bate aqui, meu povo. Já o Bepantol Baby, ele é altamente... É dexpanthenol, vitamina do complexo B5. Ele é altamente regenerador e cicatrizante. Muitas pessoas que fazem peeling, ou em casa com ácidos, ou em consultório, a pele fica muito judiada. Então, bacana ir dormir com uma camada. Ficar um slugging total com isso daqui. A vaselina não trará nada. Esse daqui reconstruirá, cicatrizará a sua pele. Isso acontece com os meus lábios, que como eu faço vapor, eles ficam ressecados. E porque os olhos, depois que eu passo todas as situações realmente frutíferas pra nossa pele, todos os princípios ativos que eu gosto, eu selo com o meu Bepantol. Nunca vi nada igual. Não existe pra mim substância igual o Bepantol Baby, 15 reais na farmácia, tá? É pra vida, gente. É pra vida. Outro que não vivo sem... Ah, esse daqui tô cansada. Até cansada não. Tô sempre apta a dar pros amigos. Tá sempre na bolsa, aqui em casa, escritório, no banheiro. Porque os nossos olhos ficam cansados. Então, é o claril, já contei pra vocês. Não vivo sem isso daqui. É pra mim uma base, um rímel, digamos assim. Porque se você tiver com os olhos cansados, nada adiantará uma pele bem feita, um olho bem feito e um olho murchinho e vermelho. Este, ele não só clareia os seus olhos, como ele abre o olhar. Já falei pra vocês, façam o teste na casa. Apliquem em um e deixem o outro. Este abre e fica branquinho. Este fica mais mortinho e vermelho. Então, não tem como viver sem claril, baratinho de farmácia. Quando eu tô com alguém com um olho vermelho, eu tenho na bolsa e falo, tô, é seu. Eu vou distribuindo claril, porque não existe nada igual. Não vivo sem, baratinho, pronto. Agora, gente, o que eu não vivo sem há muitos anos mesmo, são os balmes da Nivea. Esses daqui, tá? São os mais usados. Tem o amarelinho que fica na minha bolsinha de piscina, mas não fui lá buscar. Mas tem o amarelinho com protetor solar. Muito bom. Esse daqui é perfeito, o azulzinho, carro-chefe da marca. É perfeito pros lábios, pra durante o dia, pra antes de um batom mate. E também multifuncional, gente. Dinâmico, como eu digo pra vocês. Produto versátil. Você também não quer ficar com o olho muito encebadinho com o Bepantol, que é o que eu faço? Depois que você passou tudo que precisar, vai dormir. O balme e aplica. Pra cá e pra cá. E é essa direção, tá? É pra cá. Não tem nada de pra cá. Você só tá enrugando aqui embaixo. Pra cá e pra cá. Pra cá e pra cá. Bercinho. Tá? Perfeito. Já tô com a mão com hidratante, mas vou lavando ao longo do dia. Aquela prisa de passar creme, tô com um anel, sei lá o que for. Isso aqui em cima das mãos. Ó, muito prático. Muito prático. Inclusive colo. Tudo pra mim que é sticky, é extremamente prático. Eu amo. Bom, este daqui é novo pra mim. É o primeiro que eu tô usando, que é o esfoliante da marca. O que eu achei bem bacana é que você passa bastante, ele esfolia, esfolia, tira a pelinha morta dos seus lábios. Só que você não precisa retirar como os outros balmes esfoliantes que tem no mercado. Você precisa daí tirá-lo. Você passou, os grãos estão ali e conforme você faz assim, ó, hum, 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 eles se dissolvem e é pele naturalmente, daí hidratada, protegida, digamos assim. E já dá pra passar um batom mate logo por cima. Amei isso daqui. E esse daqui já é carne de vaca, gente. Eu tenho em todas as bolsas, em todos os lugares da casa. E eu gosto do de amora, porque ele dá aquele tonzinho avermelhado natural, tipo, Ah, eu tenho 15 euros. É esse aqui. Adoro. Enfim, gente. Teria mais produtos? Teria. Porque quando você vai à farmácia, você acha muita coisa boa. É que alguns que eu achei aqui, sou muito sincera pra vocês, eu não tava usando há mais de um mês, eu falei, não posso contar, porque eu uso isso aqui, se eu não uso há mais de um mês. Mas tem muita coisa de farmácia que eu uso e que são baratinhas. É que esse apanhado que eu fiz pra vocês, eu não vivo sem mesmo, tá? E isso, gente. Se tiverem algum produto de farmácia que eu não comentei e vocês acham que vai ser de grande valia pra mim, comentem aqui, me deem dicas também, tá? Pra que eu possa prová-los. No mais, é isso. Se gostaram, compartilhem com os seus. Curtam o vídeo, tá? Ativem o sininho, porque o YouTube, ele tem lapso. Muita gente chega aqui e fala, Camila, eu te perdi, mas é só ativar o sininho. Ou vira o Instagram, que eu aviso quando tem vídeo novo. Tá bom, meus amores? Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!